Pessoal, bom dia, são 8h39 da manhã Aqui no cafufo dos rádios Tá dando 30 graus, já tive que ligar o ar-condicionado pra poder ficar aqui Enfim, fazer um videozinho rápido aqui Não é o primeiro vídeo que eu faço desse rádio Opa, a cachorra aqui tá querendo mexer Não mexe não Vamos lá, desculpa É, acho que é o segundo vídeo que eu faço Um colega aí, o Ricardo do Rio Grande do Sul Pediu pra eu falar um pouco mais sobre esse rádio Ok, Ricardo, bom dia pra você Tudo de bom pra você aí, pessoal do Rio Grande do Sul Vamos lá Primeiro Esse é vendido com o nome Voyage VRUV77 É Um 36174, 400, 480 Porém, na verdade, como eu já falei anteriormente Ele só tem esse nome da Voyage A Voyage, ela já há muito tempo Ela é só distribuidora Na verdade ele é o TYTUV88 Tá Que entra com Tira aqui o nome da TYT Bota o nome da Voyage e vamos embora Esse rádio foi quando eu estive agora lá no Paraguai em novembro Ele era um lançamento mundial Mundial, lançamento no mundo inteiro E eu Ah, mas você vai dizer que você é fã de vários rádios Sim, sou fã de vários rádios Esse aqui é um deles Inclusive tem um vídeo aí no meu canal Eu lá em Belo Horizonte Fiz um vídeo lá, falei com todo mundo E olha Tudo bem O IAESO FT4X O IAESO FT65 Muito bom Mas olha Esse rádio aqui Dos últimos tempos Os rádios O rádio que eu obtive Que ele é Igual Tão bom Quanto um IAESO É esse aqui Tá Coisas que eu gosto nele Vamos ser objetivos Primeiro A beleza dele Spray de alta resolução Muito bonito esse rádio Muito bonito Muito bonito Tá Segundo lugar A robustez dele Que rádio robusto Plástico dele Os botões dele Tudo Tudo dele É um rádio de alto impacto Muito bem construído Olha o detalhe da antena dele Uma antena dual de alto ganho Mas ao mesmo tempo compacta Áudio de recepção dele Show de bola Show de bola Ó Repetidor de UHF Aqui do Rio de Janeiro Que áudio Que áudio Nossa Apertou Chamou Outra coisa que eu gosto desse rádio A bateria Bateria também de durabilidade Dura bastante Pra mim Bateria boa O rádio tem que ficar Dois dias ligado E aguentar No mínimo Dois a três dias Ficou dois dias ligado Sem descarregar Pra mim já é uma bateria ótima O áudio de transmissão Desse rádio Olha Vou te falar Que áudio Desse rádio me surpreendeu Me surpreendeu extremamente Eu ainda tenho alguns dele aqui Quando eu puder Vou trazer mais desse rádio aqui Muito show de bola Olá 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 Rádio muito Ah e outra coisa Vem com o Sclamber também Tá É um diferencial O Sclamber Tem muito recurso Muito subtom Em cor Dede coisa Olá 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 Áudio dele Muito bom O áudio de transmissão Desse rádio Igual de um I a isso Igual de um I a isso O áudio dele De recepção Transmissão É Federal Olá Olá Opa Tentei que abaixar o volume O áudio de recepção dele também Nota Mil Olha lá Olha lá Tentei que abaixar o volume aqui Enfim Eu sou Atualmente Tirando os rádios Que eu já sou fã Um rádio que ganhou Ganhou a minha confiança E ganhou o meu coração Foi esse rádio aqui Tanto Aliás O meu carro lá Tá cheio de HT Né Meu carro aqui Anda com vários HT Mas um HT Que eu tô No momento Deixando ele Como Vamos dizer assim O meu Pau pra toda obra Né É esse aqui Entendeu Olha você tem vários recursos De equipamento Bonito pra caramba Não sei se dá pra ver Aqui na filmagem O Eles agora estão usando Esse display aqui De alta resolução Né É um display parecido Com o display usado Nos celulares Então o display é muito vivo O LCD bem vivo Né Não dá pra ver direito Aqui não O celular na filmagem Não dá pra ver legal Entendeu Não tem nem o que falar Não tem muito o que falar Muito Muito bem Então Ele tem vários recursos Tudo Tudo que você precisa Tá vendo DOT Matrix LCD Display Eles estão usando agora Os rádios mais modernos Usando isso aqui É um display de LCD Matrix É um display de alta resolução É um display de alta resolução É porque na filmagem aqui Não dá pra ver direito É um display bonito Mas muito bonito Parece uma calculadora De alta resolução Lindo o display dele Né Então vamos As características dele DOT Matrix LCD Display É um display de Matrix DTMF Encode e decode Né Normal Vários tipos Você pode programar As funções Que você quiser E algumas teclas aqui É Muita funções Dual Band Dual Standby 200 memórias Bateria C Sclumber Enfim O rádio tem todos os recursos Tudo 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 O que eu gostei É isso aqui Display de Matrix Matrix LCD Display Lindo Então Se vocês se perguntarem Eu tenho um vídeo aí Alguns vídeos no canal Que eu fiz de teste Tem um que eu fiz aí No próximo ao Natal Em que eu operei imóvel Com ele aqui No Morro do Cruzeiro Em Nova Iguaçu Falando com todo mundo Olha Vou te falar Então espero que eu tenha Conseguido responder Alguma coisa aí Pro colega do Rio Grande do Sul E realmente Olha Que acabamento Que acabamento Não deixa nada Desejar o acabamento Do FT65 Do FT4X Nada a desejar Os botões Muito firmes O acabamento Geral Físico Dele É de altíssima Alta qualidade Altíssima qualidade Tudo 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 nesse rádio É bom Gostei muito dele É um rádio Que eu Admiro Esse rádio Admiro A construção dele Admiro Admiro tudo Estão A T Y T Tá de parabéns Tá de parabéns Tá de parabéns com esse equipamento 5 watts Apertou Apertou O V88 Que entra lá No Brasil Ou no Brasil No Paraguai Que é o distribuidor Com esse nome aqui Mas na verdade Só tira E a T Y T Dispensa comentários Gente um abraço Falei demais Um bom dia pra vocês